Pode bucetinha criminosa, Kika, Kika, Roço, Roço DJ da live lançou! Pode bucetinha criminosa, Kika, Kika, Roço, Roço Ela fode no quarto, no banheiro, na cozinha e na varanda A novinha se amarra, é por isso que ela gama Vamo brincar de fazer sex novinha Abre as perna, abre as perna Abre as perna eu vou chupar sua xereca Vai agachando no pau, gostoso então vai no pau Que você tinha gostoso, mostra que é profissional Vai agachando no pau, gostoso então vai no pau Que você tinha gostoso, mostra que é profissional Vai agachando no pau Que você tinha gostoso, mostra que é profissional Ela fode no quarto, no banheiro, na cozinha e na varanda Ela fode no quarto, no banheiro, na cozinha e na varanda A novinha se amarra, é por isso que ela gama Vamo brincar de fazer sex novinha Abre as perna, abre as perna Abre as perna eu vou chupar sua xereca Abre as perna, abre as perna Abre as perna eu vou chupar sua xereca Vai agachando no pau, gostoso então vai no pau Que você tinha gostoso, mostra que é profissional Vai agachando no pau, gostoso então vai no pau Que você tinha gostoso, mostra que é profissional Que você tinha gostoso, mostra que é profissional Que você tinha gostoso, mostra que é profissional ? 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 Obrigado.